Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Não é por acaso que você clicou nesse vídeo no dia de hoje. Foi a espiritualidade que te buscou aí com a mão e te trouxe aqui. Eu sou Vivi Armani e você, que apesar de tanto sofrimento, tem um grande amor, tem um coração bom, que é capaz de amar e perdoar. E quero saber se vocês, depois de tudo, irão aí se encontrar novamente. Vem comigo, porque os astros, as estrelas, tem um recado aí pra você, um recado guardado pra você. Mas antes, eu quero esclarecer que essa é uma leitura coletiva com foco aí na vida romântica, tá? Deixe o seu nome, o nome da pessoa amada, os iniciais aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, porque hoje vai ter aí vibração de amor aqui no canal. Eu vou fazer a oração havaiana e nós já vamos começar. Essa será uma leitura única. Vem comigo! Universo misterioso e perfeito, Pono Pono, que tudo pode me revelar. Somos gratos por tudo aquilo que possuímos. Aloha! Atraímos suas bênçãos infinitas para a nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor, eu sou o próprio amor. E o amor próprio que emana de mim em ondas de harmonia, destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio agora os meus pedidos ao universo e afirmo que serei ouvida. Eu acredito, eu peço e eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Mahalo! Vamos lá! Pense na pessoa amada, a pessoa que você quer saber se entrará novamente na sua vida. Se vocês voltarão a se encontrar novamente, pense nessa pessoa, diga o nome dessa pessoa e traga a energia dessa pessoa aqui para a nossa mesa. Vem comigo! É uma leitura única, né? Já falei. Pense na pessoa que o universo vai te responder. Vamos fazer a nossa canoa havaiana. E eu vou rolar os batinhos aqui. Vamos lá! Olha só, a espiritualidade está respondendo na mesa sobre relacionamento, tá? Relacionamento kármico, olha. Sobre uma relação kármica e um corte que houve nessa relação kármica, tá? Urano na casa 7 em Capricórnio, tá? Então, esse relacionamento de vocês é kármico, tá? E esse corte foi de repente, tá? Muitas pessoas que estão assistindo aí não esperavam essa separação agora, tá? E a espiritualidade, ela manda uma mensagem para você aqui na mesa, tá? Ela diz assim, que já cansou de te ver sofrer. E ela abre o jogo aqui dizendo que muitas novas oportunidades surgirão na tua vida. Tem alguém muito preocupado porque você mudou, tá? Você mudou bastante. E essa pessoa, ela se preocupa porque acha que você já esteve aí nas mãos dela, tá? Então, é uma pessoa que acha que em algum momento você esteve nas mãos e agora você não está mais, tá? E essa pessoa, ela está preocupada com isso. Pense com bastante força nessa pessoa amada, tá? Eu vou rolar de novo os ladinhos aqui. A espiritualidade, ela mandou um recado para você, tá? Que a situação vai mudar. Olha aqui. Olha, um renovo na tua vida, tá? Olha só. Essa pessoa que você pensou, que você trouxe aí para a nossa mesa, esse relacionamento cárnico, tá? Essa pessoa, ela vem atravessando um momento de tristeza, tá? Essa pessoa que você pensou, trouxe para a nossa mesa, é uma pessoa imatura. E diz aqui a espiritualidade que é uma pessoa que não sabe se entregar no amor, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa causou uma encrenca e ela acabou provocando um afastamento aí na relação de vocês. Essa pessoa que você pensou, ela pensa demais em você, ela pensa em você, tá? Olha, os pensamentos românticos. Pensa com bastante frequência, ó. E eu vejo aqui que essa pessoa, ela teve que se afastar de muita gente. Ela fez uma espécie de uma limpa social, tá? Ela fez uma limpeza social na vida dela e ela se afastou de muitas pessoas. Uma pessoa que recentemente fez uma limpeza aí na vida social. Ela está eliminando algumas pessoas da vida dela, tá? Olha só, teve um momento, uma oportunidade aí de fluidez e de abertura de caminho. E esse momento, ele já aconteceu, tá? Está aberto os caminhos. Os caminhos do amor estão abertos para vocês. Por que será que vocês não se encontraram ainda, hein? Olha só. Encontro. Olha. Os caminhos do amor estão abertos para vocês. Essa pessoa, ela quer se entiver novamente, tá? E ela vem contando aí pra você um certo desejo. Ela vem falando dos desejos que sente por você. Vem dizendo que não suporta ficar longe de você. E que ela está com saudade. Tá? É uma pessoa que tem muita atração física por você. Te admira demais. Mas, ninguém sabe dessa relação de vocês. Ou poucas pessoas sabem. Olha só. Um grande número de pessoas aí que estão assistindo. Tem esse relacionamento quase que em segredo, tá? Não são todas. Essas pessoas que tiveram esse relacionamento em segredo. Elas vão sentir aí um movimento dentro desse relacionamento, tá? Então, quem está com relacionamento em segredo vai sentir um grande movimento. É um movimento de abertura, de revelação, tá? Não vai ficar mais em segredo. Não são todas as pessoas que estão assistindo. Mas, uma grande parte, teve que esconder essa relação. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela quer se movimentar, se livrar de problemas, antes de te procurar. E tem um problema muito sério, um babado forte aqui, pra ela resolver, tá? Antes de te procurar. Vamos ver as cartas. Olha o rei de copas no meio, gente. Que bonito. Que jogo bonito. Olha que jogo bonito. Olha. Se tem reencontro, olha, com certeza. Reencontro ainda com... Com amor, né? Com vontade, desejo de ver, né? Matando a saudade. Olha as emoções, a flor da pele. Muito sofrimento, tá? Tanto pra você, como pra essa pessoa. Ficar longe acaba sendo dolorido. Essa pessoa... Ela sente que tem muitas pessoas aí, interesseiras, em sua volta. Tá? Pessoas que procuram ela pra tirar algum proveito. Ela está cercada aí de pessoas que se aproveitam dela. Essa pessoa, ela diz aqui no nosso jogo, tá? Que ela não suporta mais ficar longe de você. Está sendo muito difícil. O rei de copas e o quarto de espadas. E ela está vivendo um período de solidão no amor. Tá? Com o pensamento aí em você. Essa pessoa, ela tem muito ciúme também do seu passado. Olha, tem muito ciúme do que já passou. Eu não sei o que você fez, que vida você teve, se você teve algum relacionamento significativo. Essa pessoa, ela sente ciúme de alguém do seu passado, tá? Porque ela quer ser uma pessoa única na sua vida. Vocês são afastados porque vocês foram colocados um contra o outro, provavelmente. Porque eu vejo tanto amor aqui na mesa. Eu vejo tanta afinidade. Eu acho que vocês foram afastados porque tentaram colocar um contra o outro. Eu vou rolar os vagininhos só pra gente confirmar isso, tá? O que eu falei. Oi? Olha, confirmou o que eu falei, tá? Caiu o urso. Teve falatório, ó. É, vocês se afastaram porque vocês foram colocados um contra o outro. E, ó, a espiritualidade, ela diz assim pra você que verdades virão à tona. E vão trazer estabilidade pro relacionamento novamente. Sim, vocês vão se encontrar, tá? Essa pessoa, ela está prestes a se libertar de algo. É, justamente, pra poder se aproximar de você, tá? Então, ela vai deixar um passado pra trás. Ela vai deixar pessoas. Ela já começou a fazer essa limpeza aí na vida dela. Ela vai deixar pessoas pra trás. Pra poder entrar em contato com você, tá? Mas ela tem que se libertar de algo, sim. Tá? Algo que ela está aprendendo. É um triângulo, sim. Para algumas pessoas que estão assistindo, pode até mesmo ser um triângulo. Mas, para outras pessoas, eu vejo que tem algo ligado com família aqui, tá? Não é nem tanto outra pessoa. É uma família. Uma família que está bloqueando. Parece que também alguns amigos, alguns conhecidos, não aprovam, né? Não aprovam, eu digo assim, não estão de acordo que vocês vivam esse romance, tá? E é por isso que eu digo que teve pessoas aí que colocaram um contra o outro. Vão fazendo os ajustes aí dentro do relacionamento de vocês, tá? Porque é uma leitura coletiva. E eu estou vendo aqui uns babados na mesa de conflito falatório, tá? Então, a espiritualidade, ela diz pra você, de repente, acender uma vela por longe da guarda. Fazer uma vibração para o universo. Pode ser um roponopono. Pra fazer uma limpeza nessa energia negativa que caiu, né? Que está pairando aí sobre esse relacionamento, tá? Existe, sim, uma grande admiração dessa pessoa por você, tá? Você, para essa pessoa, significa uma liberdade. Uma liberdade pra se expressar, pra ser ela mesma. E essa pessoa, ela pensa, sim, em se aproximar e deixar todo esse estresse que ela vive pra trás, tá? A pessoa, ela vive um momento de estresse aí na vida dela, tá? Ela te deseja, e eu diria que, até mesmo incontrolavelmente, eu vejo um desejo incontrolável aqui na mesa, tá? Ela te deseja ao ponto, sim, de romper com esse passado. Uma questão de dar agora uma empurradinha. Olha, gente, que lindo, acabei de virar. Dois de copas. O que mais vocês querem? Olha aqui. É difícil ficar longe de você. É um desejo incontrolável. Essa pessoa sente uma necessidade grande de se comunicar com você. De se abrir pra você, tá? Conversar. Marcar alguma coisa, tá? A comunicação entre vocês, a cada dia que passa, vai ficando mais forte. Mesmo distantes, telepaticamente, o coração aí tá ligado um no outro, tá? Tem os sentimentos, um pensa muito no outro. Então, mesmo que distante, eu vejo aqui que um deseja muito o outro. Certo? Olha, pode ser o que aqui, nesse caso, essa configuração? Uma retomada de contato, tá? Alguém vai retomar o contato com você. Você vai ver essa pessoa, sim. Vai se encontrar com essa pessoa. E a iniciativa, provavelmente, será dela, tá? Ela é que vai dar esse passo de te procurar, vir falar com você, ok? Vamos tirar mais uma cartada aqui. Colocar mais uma cartada aqui em cima. Mais uma canoa. Vamos montar mais uma canoa aqui em cima. Nossa, tem muito amor aqui na mesa. É um sentimento muito bonito, tá? Inclusive, eu vejo aqui vocês dois, juntos, conversando, ó. E a iniciativa será, sim, dessa pessoa, tá? Será essa pessoa quem irá tomar essa iniciativa de te procurar e dizer que tá com saudade, tá? Vamos ver aqui. Ah, abacaxi. Honras, né? Essa pessoa te prometeu alguma coisa, hein? Olha, e ela tá com dificuldade de cumprir. Essa pessoa te prometeu alguma coisa, alguma coisa grande, que agora, no momento, não está no alcance dela. Realizar, tá? Mas, ó, ela tem, ela sente a necessidade de cumprir com essa promessa, mas tem um obstáculo que não deixa essa pessoa se movimentar. Vamos tirar aqui um pouquinho mais os dados. Pronto, vamos lá. Pense na pessoa, diga o nome da pessoa, traga a pessoa pra nossa mesa, nós já sabemos que essa pessoa tá com a vida... com obstáculos aqui. Vamos ver? Vixe! Vixe! Meu Deus! Olha aqui. Essa pessoa está enfrentando um problema e ela tenta esconder aí esse problema de você, tá? Olha, ela não revela. Um problema que ela não revela você. Caiu aqui na mesa. Você se preocupa bastante com essa pessoa. E essa pessoa, ela tem medo de você julgar, julgar mal alguma atitude que ela está enfrentando aí no momento. Algumas atitudes que ela tomou no passado, que estão refletindo o agora, no presente. Ela tem medo que você julgue, faça algum tipo de julgamento, tá? Alguns envolvimentos que essa pessoa teve. E eu vejo muito encrenca aqui. Essa pessoa tem o dom de se imerter no encrenque, hein? E a espiritualidade, ela diz aqui que você idealizou essa relação. E eu sei, eu sei que está demorando, mas olha, vai vir aí um resultado dessa espera, tá? Está demorando, mas está tudo sendo preparado como uma árvore, gente. Como uma semente, tá? Tudo está sendo preparado no capricho. Você plantou a sementinha lá, já está grande, já está crescendo. Vai ser entregue a você. Confie. Olha, confie. Caiu dois de copas na leitura? Eu diria que essa pessoa tem um propósito, tá? Ao seu lado. Vocês têm aí uma energia com muita afinidade, né? Pode ser uma gêmea, sim. Algumas pessoas que estão assistindo, pode sim. Pode se tratar aí da uma gêmea, tá? Vamos virar as cartas? Vou virar essa aqui agora primeiro. Certo, espiritualidade, correto. Vamos lá. Olha. Cavaleiro de copas agora. Uma mensagem chegando para você. Uma mensagem de amor. Eu não falei que essa pessoa vai te procurar? Essa pessoa quem vai tomar essa iniciativa? Eu não falei, ó. Essa pessoa, ela está pensando, porque ela vem aprendendo muito. Longe de você aí as coisas estão difíceis, tá? E outra, o que eu falei, que essa pessoa, ela convive com outras pessoas muito egoístas aí em volta dela. E ela está começando a enxergar, tá? Ela está aprendendo a lidar, a viver agora. Lidar com essa situação. Olha aqui, cinco de espadas. Que babado forte, gente. Quem que está cutucando, torturando essa pessoa aqui? Escreve aqui embaixo. Quem está torturando essa pessoa dessa forma, dessa maneira? Escreve aqui embaixo. Se você sabe o nome dessa pessoa que está, que é a pedra, essa pessoa que está atrapalhando a relação de vocês, escreve aqui embaixo. Pede para o universo tirar essa pessoa aí do caminho. Pede para que o universo afaste essa energia da tua vida amorosa, tá? Porque, olha, eu vejo aqui um peso. Essa pessoa, ela carrega um peso. É alguém. Pode ser alguém. É alguém que está entre vocês. Ou no caminho de vocês. Ou que falou coisas que não deveria sobre a relação de vocês, tá? Vão ajustando aí segundo a realidade de vocês, tá? Olha, essa pessoa, ela voltará sim para a tua vida. E quando ela voltar para a tua vida, ela vem certa. Ela vem dando razão para você, tá? Razão em algo que você foi contra. Eu acho que teve alguma situação que você foi contra, totalmente contra, mas mesmo assim, essa pessoa resolveu agir. E hoje, essa pessoa está sofrendo por isso, tá? Os efeitos aí de algo que ela poderia até ter evitado, mas ela não evitou. E eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo avisaram essa pessoa que isso iria acontecer. E essa pessoa fechou os ouvidos. E agora, ela está enxergando isso. A sorte é que eu não vejo muito orgulho aqui na mesa, tá? Eu vejo obstáculos exteriores. Mas obstáculos internos, eu não estou vendo na mesa. Apenas imaturidade. É uma pessoa imatura. É uma pessoa que não sabe muito bem lidar com as situações. Mas eu não estou vendo aqui, graças a Deus, orgulho, tá? Então, é uma pessoa que não vai ter dificuldade em admitir. Ela vai admitir. Olha, eu errei, viu? Me perdoa. Eu errei, ó. Foi mal, hein? Eu fiz o que não deviai. Fiquei com dó, ó. Olha, gente. Três de copas. Uma celebração, tá? Você vai celebrar algo ao lado dessa pessoa. É uma comemoração, tá? É traição? É triângulo, Vivi? Eu não vejo como um triângulo, porque as cartas já falaram pra mim na leitura anterior aqui, na canoa anterior, que essa pessoa não tem sentimentos, tá? Se tiver alguém atrapalhando essa pedra, né, esse obstáculo, se for alguém esse obstáculo, não tem um sentimento, assim, fixo, um sentimento de amor por essa pessoa, tá? Ao contrário. É como eu falei, essa pessoa que nós colocamos aqui na mesa, que você pensou, que você trouxe pra nossa mesa, é uma pessoa imatura. Até um pouco imatura com os sentimentos, tá? Ela sabe das obrigações dela. Ela até cumpre com as obrigações, mas tudo assim, meio que empurrado. É uma pessoa que, se você ficar com essa pessoa, você vai ter que se adaptar a essa personalidade dela, tá? Você vai ter que se adaptar, porque trata-se de uma pessoa que vai empurrando com a barriga aí os problemas, deixa pra resolver muito depois. E eu vejo que você, consulente, você que clicou no jogo, você que pensou na pessoa, você que está vibrando comigo aqui, eu vejo que você tem uma necessidade imediata de resolver os problemas, você não deixa pra depois, né? E é o que mais te incomoda nessa pessoa, é a falta da... não tem pressa, né? Parece que não tem pressa. Deixa eu devagar aqui. Ó, tem algo que vai acontecer aí entre vocês e que vai causar um enlaçamento, tá? Esse três de copas com aliança pode ser um comprometimento, pode ser que essa pessoa se comprometa com você. Grande parte das pessoas que estão assistindo, pode ser que recebam alguma proposta, tá? Eu vejo aqui, mas não é pra agora, vai demorar um pouquinho. E eu vejo aqui também, que você vai sim domar essa fera. Olha. O iluminado, enforcado. Sim, você vai domar essa fera, tá? Sim, você vai. E essa pessoa, ela vai se aproximar de você achando que é ela quem vai te domar. Mas vai acontecer o contrário aí. Vixe Maria, hein? Que babado forte aqui, olha só. Essa pessoa, ela... Ela está preocupada. Como eu falei no início do jogo, caiu aqui na mesa. Ela está preocupada porque você, no caso, mudou. Mudou e mudou bastante com ela, tá? Então, ela está... Ela anda preocupada, tá? Mas vocês, com certeza, aqui, ó, voltarão a se falar, tá? E olha só, essa pessoa, ela gosta muito de se sentir aí, de repente, desejada por você. Gosta da forma como você se aproxima, como você conversa, como você mostra o seu desejo, tá? Então, eu vejo aqui muito desejo, muita vontade de estar junto com você, tá? Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando, tá? Não vai demorar muito, não, tá? Esse ser amado aqui vai te fazer aí, de repente, um convite. Vai entrar em contato, vai chegar aí, vai te abordar, tá? Pode ser por uma mensagem. Tá bem claro que muitas pessoas que estão assistindo vão receber uma mensagem, tá? Olha, a mensagem. É um 3. E é uma mensagem de um homem apaixonado. Ou de uma mulher apaixonada, tá? Vocês vão fazendo aí adaptação dentro da realidade de vocês, combinado? Esse convite, inclusive, o 3 de copas aqui, eu acho que pode ser um convite para vocês saírem e se divertirem, tá? Olha, essa pessoa, nesse momento aqui atual, ela está atravessando esse período difícil que eu falei, tá? É um período muito difícil da existência dela, ó. E ela sente muita vontade de gritar por liberdade. Eu acho que essa pessoa se sente presa por algum motivo. Ela sente vontade de gritar por liberdade, de fazer aquilo que deseja, mas ela não consegue. Mas ela vai conseguir, tá? A espiritualidade, ela mostra que essa pessoa já pensou até mesmo em se fixar aí do seu lado. Aparecer do seu lado. Mas algo aconteceu aí que levou essa pessoa para longe. Ela já pensou em ficar fixa do teu lado, de pedir ajuda para você. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, tá, gente? Mas teve pessoas aqui assistindo, que estão assistindo, que essa pessoa falou de morar junto. Para se livrar da situação. Juntando aí os travesseiros, né? As coisas, tá? Mas é como eu falei, essa pessoa, ela é muito imatura. Imatura demais. Embora ela não haja de má fé. Eu não vejo má fé aqui, tá? Má intenção. Eu vejo só que essa pessoa, ela se enrosca. Se enrosca nos próprios movimentos que ela faz. Vamos tirar mais uma canoa? Olha, justiça na mesa, gente. Ela pensa em você, sim. Ela está calada no momento. E ela pensa em fazer algo para te reconquistar, digamos assim, tá? Tem uma reconquista na mesa. Se a pessoa for embora por algum motivo, caiu oito de copas. Ela teve que se afastar. Ela teve que, por um instante, deixar para lá os sentimentos. Mesmo com aquele apego emocional, ela teve que seguir adiante, ó. Mas ela pensa em fazer esse caminho de volta. Olha, onde ela está, ela está sofrendo bastante. Essa pessoa, ela tem pensado aí em você. E ela pensa em executar algo aí para vir aí para o teu lado, tá? E eu vejo aqui você adoçando essa pessoa com uma conversa. Olha, essa combinação. Você adoçando, você melhorando o ânimo dessa pessoa através de uma conversa, de um contato, tá? Um entendimento. Haverá, sim, uma conversa, um entendimento. Mas não é amanhã, não. Não é essa semana, não. A espiritualidade, ela te diz que ainda está amadurecendo essa atitude no coração da pessoa. Então, um pouquinho mais de tempo antes dessa pessoa vir se entregar para você. Sim, tem o convite, né? E olha, essa pessoa já queria ter feito esse convite para você, mas ela se viu impossibilitada. Ela usou todas as forças que ela tinha. Ela está cansada, desgastada, né? E olha, quando essa pessoa chegar para falar com você, você vai ficar até meio sem jeito. Você não vai saber nem como conversar aí com essa pessoa, tá? Ela vai ficar até meio sem jeito. Gente, Urano, ele está como regente da nossa mesa, né? Caiu o planeta Urano. E o Urano é o planeta das grandes mudanças. Das mudanças não são aquelas transformações, né? Que tem diferença entre a transformação e a mudança, né? A transformação, ela tem a ver com Plutão. A mudança, ela tem a ver com Urano, que é aquele que toca e muda. E ele é muito de repente. Então, tem uma contradição aqui na mesa, tá? As cartas, elas estão dizendo que vai demorar para essa pessoa se decidir. Mas Urano, ele diz que não. Que vai ser um de repente. Um de repente, essa pessoa vai se decidir. Então, eu acredito que o que a espiritualidade está tentando dizer é para você desligar um pouco. Desligar. Não ficar pensando muito. Porque a partir do momento que você parar de ficar pensando tanto, desejando tanto essa volta, essa pessoa vem. Desliga um pouquinho. Tira a tua energia, tira o foco da pessoa. Então, alguma coisa está prestes a acontecer aqui, tá? A espiritualidade, ela diz que já tem, já está caminhando para um amadurecimento a situação de vocês. E a astrologia, os ácidos, diz que não de repente essa pedra vai ser removida, vai ter essa mudança. Então, tem uma energia na mesa. Eu acho que vai depender de você. E é por isso que a espiritualidade não está dando uma certeza desse tempo. A espiritualidade está dizendo que a pessoa vem, a pessoa está aqui na mesa já, tá? Está chegando, está na mesa. Ela vem para conversar. Ela vem para sentar com você, talvez fazer uma proposta. Muita gente vai receber uma proposta. Mas o que está acontecendo aqui? Eu sinto que vai depender de você. Você que está assistindo. Ser rápido ou não? Exatamente isso, ó. Você está amarrando a situação. Cuidado para quando essa pessoa te procurar, você não afugentar ela de alguma forma, de alguma maneira, tá? Porque essa pessoa tem medo, está com um pouquinho de receio de se aproximar de você, porque provavelmente vocês discutiram, né? Alguém falou alguma coisa que não devia. Então, essa pessoa está com um pouquinho de receio, tá? Então, cuidado com a forma como você vai receber de volta essa pessoa na sua vida, tá bom? Essa pessoa, ela fica olhando, olhando as fotos, te olhando de longe, fica assanhada quando pensa em você, tá? Ó, fica muito assanhada. Fica realmente com vontade de te ver e te encontrar. Está aqui, tá bem? Está marcando bem isso na mesa. Vontade de te ver e te encontrar. Tá? Vou jogar os adinhos aqui mais uma vez. E olha, eu vejo aqui a vitória. Uma vitória chegando para você. Essa pessoa virá assim, tentará passar por cima de algumas coisas negativas que aconteceram com vocês, entre vocês. Essa pessoa vai acender uma luz aí, tá? Porque eu vejo aqui uma negatividade muito grande que separou vocês. Tem algo muito pesado, tem algo muito grande na mesa que separou vocês. Mas eu vejo essa pessoa conseguindo passar por cima disso, tá? Essa pessoa já pensou muitas vezes em começar do zero e te mostrar que tudo pode ser diferente. ela queria, se ela pudesse, ela queria dar um restart aí nessa história de vocês, começar de novo, mas ela não pode, tá? Ela queria mostrar o quanto ela admira, principalmente, a tua amizade. Você, mais do que uma amante, mais do que uma pessoa que ela ama estar ao lado, ela ama, ela pensa em fazer uma aliança, ela admira a tua amizade também. Ela quer a tua amizade, o teu companheirismo, tá? Olha só, a espiritualidade, ela diz aqui que essa pessoa, às vezes, ela é até ácida com você. Ó, caiu 16 nos dados aqui, olha, ela é ácida. Ela pensa nela quando ela fala. Pode ser quando essa pessoa chega perto de você pra dizer algo, ela chega pensando em agir de uma forma, mas ela acaba sendo ácida, tá? Provavelmente, pode ser culpa sua. Pode ser que você não receba bem as ideias dessa pessoa em algumas, tá? Em algumas situações. Não em todas essas situações. Então, aqui, espiritualidade tá dizendo pra você agir com cautela. Cuidado pra não afastar essa pessoa novamente, tá? Essa pessoa, ela vem com medo, ela vem humilde, ela vem reconhecendo que, de repente, ela deveria ter agido de uma forma diferente aí, tá? Seja você, tá? Esse é um recado claro aqui na mesa. Seja você porque essa pessoa ela gosta de você. O que faz ela querer estar com você é justamente um jeito diferente de tratar, tá? Então, seja você, ó. Apaixonado, apaixonada por você, tá? Apesar de tantos conflitos que vocês viveram juntos, eu vejo um grande amor aqui na mesa, tá? Um grande interesse. Você sente que, no momento, tudo está super parado. Os movimentos dessa pessoa estão parados e, realmente, essa pessoa, ela está refletindo. Ela não pode se movimentar muito agora. É o que eu falei, ela carrega um fardo, né? Uma dificuldade que ela vem atravessando aí, tá? Muita coisa que essa pessoa te falou no momento de acidez, no momento que ela estava aí, de repente, com a... de mau humor, né? Muita coisa que essa pessoa te disse numa briga, por exemplo, a espiritualidade diz que foi da boca pra fora. Essa pessoa não sente isso. Certo? A espiritualidade, ela diz que só pode ser considerado um fim se você quiser, porque não é um fim, ó. Não teve um fim. Não teve realmente um ponto final. Parece que teve, mas não teve, não. Porque um não pensa muito no outro. Então, só pode ser considerado um fim se você disser isso, se você quiser assim, tá? Você tem medo aí que as coisas fiquem do mesmo jeito ou até piores, né? Mas não ficarão piores, tá? Saiba disso. a mudança é pra melhor. É uma mudança pra vitória, tá? Olha só. Não tenha medo da solidão. Não tenha medo da solidão. Nem medo de ficar sozinha, sozinho, tá? Porque isso não vai acontecer na sua vida. Isso não vai acontecer de maneira alguma. Você não vai ficar sozinho, não vai ficar sozinho. Tem algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão com medo da solidão. Não precisa temer. Vai ter sim aí uma movimentação, tá? É o cavaleiro, vem trazendo alguma coisa e você que nem se sente mais desejada, desejado ainda, vai começar a se sentir desejado, desejado. É algo que vai surgir na sua vida aí pra mudar de repente até a forma como você se sente. vamos tirar aqui mais. Olha aqui, a rosa, gente. Essa pessoa ela vai realizar um sonho, um sonho que você tem aí guardado no coração há muito tempo. Eu vou tirar agora uma cana maior aqui para a gente abrir um pouco mais esse leque aqui, ó, o carro. Tá? Caiu o carro. Essa é uma carta de Marte, tá? É uma carta de Marte, é uma carta regida por Marte, tá? É uma carta de ação, é uma carta de movimento. então o carro ele ele ajuda você a chegar aonde você quer, tá? Então aqui eu falo da realização de um sonho, um sonho que você quer e uma energia, ó, o carro ele trouxe uma energia forte na mesa. O carro, essa energia vai ajudar você a chegar onde você quer, vai te levar onde você quer, tá? Essa carta também, ela ajuda você a tomar decisões, tá? É uma escolha ir a definir aí de repente a tua vida. É isso que o carro quer dizer, tá? Vai ter um momento de escolha, tá? Nesse arcano aqui, é, a gente tem que tomar as rédeas, seguir os caminhos do coração, tá? O carro, ele manda a gente agir, tomar as rédeas da própria vida, tá? E seguir o coração, no sentido romântico, quando nós perguntamos sobre amor, né? O carro, ele controla as adversidades, ele doma aí os obstáculos, tá? Ultrapassa os limites e não descansa até conseguir a vitória. A vitória tá aqui pra você. E eu sei que você que clicou nesse vídeo, você tá cansada, mas você não desistiu porque você tem a energia do carro aí com você, tá? Agora, olha, sobre o tempo, né? O carro, ele indica a velocidade, tá? Isso é em movimento, em velocidade. Se você perguntou quanto tempo, alguém clicou no vídeo perguntando, alguém queria saber quanto tempo, saiba que já está se movimentando, mas o caminho é longo. Não chegou, não é porque está demorando, não chegou porque o trabalho é longo, tá? É muita coisa que tem que ser feita, tá? Então, o carro, ele mostra essa pessoa se dirigindo até você. Também, essa pessoa está tomando as rédeas da vida e vindo até você, tá? Após resolver aí um impasse, um impasse provavelmente interno. Essa carta que por ser regida por Marte, ela indica também muita atração física, tá? Tanto da sua parte como da parte dessa pessoa, um forte desejo de atração, tá? Desejo desenfreado de amor, né? Desejo pelo físico pra viver toda a paixão, tá? E quer dizer também que um sente muita falta do outro. Mas o universo colocará vocês novamente no mesmo caminho. Sabe por quê? Tem um detalhe interessante no carro também, e eu lembrei de falar isso pra vocês. Talvez nesse tarô a gente não consiga ver essa simbologia, mas por exemplo no tarô de Marcélia, a gente vê bem essa simbologia. É a simbologia de que cada cavalo vai para um lado, e o cocheiro, ele procura fazer com que os cavalos sigam o mesmo caminho, eles querem cada um se dirigir pra um lado, e o cocheiro ele mantém os dois ali no mesmo caminho, tá? Então, o universo, ele é esse cocheiro, o universo, ele é esse motorista do carro aqui, tá? E ele está com as rédeas na mão, e mesmo que vocês tentem cada um ir para um lado, ele vai fazer essa reconexão aí entre vocês, tá? É isso aí, gente, vocês podem até tentar, né, fugir da situação, mas como caiu no começo aqui, olha, um relacionamento kármico, tem um resgate kármico a ser feito, então, não importa o tempo, se tem resgate, se tem lição a ser aprendida, com certeza vocês aí vão cruzar sim o caminho um do outro. Não se esqueça de dizer aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, você que chegou no final desse vídeo, tá? Conseguiu chegar no finalzinho? Deixa aqui embaixo, eu quero ficar sabendo, Vivi, fui até o fim, tá? Você recebeu essa mensagem no seu coração, de que mesmo que cada um tente ir para um lado, o universo vai reconectar vocês. É isso aí, essa foi minha mensagem de hoje, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo de cartada. Mahalo!